do livro A Obsessão e Suas Massas. E como já explicamos por diversas vezes, é preciso que a gente explique inicialmente a segunda parte. Porque, na verdade, ela é que dá sustentação. Ela é que dá estrutura para que a gente possa compreender a classificação da obsessão que foi feita e que está na primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre ideoplastias. Muito bem. Vocês sabem que o pensamento é, na verdade, a cocriação em que o Pai Criador nos doutou desde que nos criou a possibilidade de intervir na criação através da cocriação. Nós já vimos que temos a cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor. Os espíritos já muito evoluídos, que já atingiram uma escala evolutiva muito alta, eles estão ligados a grandes cocriações que nós conhecemos como sendo os aços siderais. Nosso governador planetário, por exemplo, Jesus, faz parte desta minoria, supomos nós, em relação principalmente a nós mesmos e a nossa evolução. nós o compreendemos como governador e como um espírito de alta hierarquia que é capaz de cocriar em grande estilo, como foi o caso de tomar da nebulosa e em forma das mãos do Criador e cinzelar, arquitetar o mundo maravilhoso em que vivemos. e nós já frisamos isso aqui várias vezes, é através do pensamento que nós o criamos. Hoje nós vamos ver quais são as características dessa cocriação, quais são as propriedades do pensamento, o que ele é capaz de produzir. e a questão que se coloca para nós desde o princípio é a nossa capacidade de sermos uma televisão ambulante, uma estação de televisão ambulante, somente que com um poder muito mais alto do que a própria estação de televisão que nós conhecemos aqui na Terra. Mas, para entender essa capacidade de cocriação, nós precisamos de nos vermos como criaturas que carregam uma fonte de criação e de recepção muito grande. Então, nós lemos no livro Ação e Reação através da instrução de filas o seguinte, na radiofonia e na televisão, os elétrons que carreiam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e o outro posto de recepção, entendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente. Nós, então, somos capazes de emitir e de receber vibrações sutilíssimas e com elas nós, então, nos expressarmos como espíritos imortais. Mas nós não apenas emitimos, mas temos a capacidade de receber essas vibrações sutiles. depois de atravessar imensos domínios do espaço, essas irradiações, em fração infinitesimal de tempo, nós conseguimos, então, emitir essas vibrações a 300 mil quilômetros por segundo e alcançar, então, em frações infinitesimais de segundos, esta nossa emissão para, não apenas para dentro de nós mesmos, mas também para o exterior. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de forças criadoras, que naturalmente se nos fixam o espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Como os espíritos repetiram por diversas vezes, e eu também já repeti aqui, o pensamento tem velocidade superior à da luz, além de 300 mil quilômetros por círculo. No entanto, para que ele seja, atravesse o nosso mundo e seja de alguma maneira sentido ou recepcionado, ele passa depois por uma transformação e opera em 300 mil quilômetros por segundo, que é a expressão maior de velocidade que a partícula consegue neste mundo da terceira dimensão. e aqui nós estamos vendo que uma vez emitido por nós, esse pensamento ele constitui a base de como vivemos e de como acertamos a nossa vida, enfim, qual a nossa posição de espírito imortal localizava aqui na Terra. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma, as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se nos a alma num mundo fechado em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. A explicação de Elísias é longa, mas ela é bem clara. Ela está dizendo que uma vez emitidos os pensamentos, eles saem de nós, eles ganham o mundo exterior, mas não apenas o mundo exterior, eles também se constituem em patrimônio nosso, do nosso corpo físico, da nossa maneira de ser, da maneira como a economia orgânica trabalha. Mais importante ainda, lembram-se do que nós vimos nas aulas anteriores, quando nós falamos que o pensamento tem como base fundamental a propriedade da indução? na propriedade da indução, você atrai os elementos em sintonia, os espíritos que pensam da mesma maneira que você. Então, quando o seu pensamento sai e ganha o exterior, ele volta para você, veja bem o que a lição de hoje nos traz, ele volta para você acrescido, aumentado, por todos os pensamentos daqueles que se afinizam com você. Aqui está a base da obsessão, aqui está a base da nossa ligação com os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, nós precisamos guardar muito bem essa lição do Silas, porque ela é a base do entendimento do que seja obsessão, influência de encarnados sobre encarnados e de encarnados sobre desencarnados e vice-versa. Quando emitimos os pensamentos, quando eles saem de nós, não apenas eles banham inteiramente a nossa economia orgânica e fazem com que todas as células trabalhem naquele ritmo, naquela frequência de onda, como também encontra respaldo lá fora, no ambiente ou externamente, ou nas companhias espirituais de encarnados e desencarnados. Nós influímos na criação, influímos no mundo externo, isso é líquido e certo. bem, e o que acontece? Quando estamos no mundo espiritual, o nosso perispírito, que está mais ou menos delineado ali por essa luz que é um outro corpo, que é uma túnica eletromagnética, o perispírito é muito mais plástico, muito mais influenciável, ele tem, e quando nós estamos envoltos em criações menos dignas, quer dizer, criações que não se coadunam com a lei do amor, com a lei divina, nós entramos num cativeiro, numa escravidão que será tanto mais mais longa, quanto mais essas vibrações foram acumuladas em plano de nós. Então, as nossas companhias vão ser com os mesmos espíritos com os quais nós comungamos os nossos pesadelos e enganos. mas o sofrimento é maior porque o perispírito é muito mais plástico, ele é muito mais sensível quando nós estamos no mundo espiritual. espiritual. Eu me lembro muito bem de uma vez o Chico ter nos contado que o irmão dele, José, apareceu-lhe certa vez e contando as suas peripécias no mundo espiritual. E entre elas, o José disse para o Chico, irmão, pelo amor de Deus me concede um corpo na matéria porque eu já não aguento mais a vida de luta e de serviço que a gente tem aqui no mundo espiritual. Então, nós estamos vendo que há muito o que fazer do outro lado porque o perispírito tem muito mais possibilidade de desenvolver trabalho, serviço, mas ao mesmo tempo, se nós pecamos contra a lei, se nós não construímos algo positivo do ponto de vista espiritual, ficaremos mais tempo na prisão mental. Então, o capítulo de hoje se refere, portanto, às propriedades do pensamento do pensamento, as produções do pensamento. Então, nós temos que nos referir, sem sombra de dúvida, à questão das formas pensamento ou imagens moldes, porque nós somos capazes não apenas de emitir esses pensamentos, mas eles podem ter vida temporária, construir seres, entre aspas, seres temporários. E esses seres, eles serão, terão uma vida mais ou menos longa, dependendo do tipo de pensamento e de vontade que emitiu aquele ser, aquela ideia. sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. olha como isto é importante e a responsabilidade nossa pelo simples fato de pensar. vemos aí que pela palavra, pela atitude, pelo exemplo, veja como é pesada a situação da vida. É de responsabilidade. Então, nós criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. então, acredito que a questão das imagens moldes ou das formas de pensamento, essa questão é muito importante para ser colocada diariamente na nossa vida, porque são produtos nossos que resultam na nossa maneira de ser, de nos situarmos perante a vida. Um exemplo vale mais do que mil palavras. Ambos produzem imagens novas, as palavras e os exemplos, ambos. Então, quando nós falamos em ideoplastias, que é o título desta nossa aula. Então, nós estamos falando na materialização do pensamento. Nós vemos essa materialização? Não. Normalmente, não. Mas elas circulam na nossa aula. São produtos nossos. Como é que um arquiteto constrói uma casa? Ele faz primeiro o quê? Constrói. Faz um projeto. Projeto. Quando uma pessoa mal intencionada pretende maltrar alguém, o que que ela faz? O que ela faz? então, ela pode ser observada? Ela pode ser reconhecida nos seus propósitos? É lógico que sim. Tanto por espíritos não evoluídos, que podem ver, quanto por espíritos evoluídos, os guias e protetores. em ação e reação, nós vimos um caso em que a espiritualidade acompanhou o esposo que arquitetava a morte da mulher e principalmente pensava em fazer passar essa morte como suicídio. e os espíritos perceberam através do seu projeto mental que ele o faria, ele estava disposto a matá-la porque ele queria separação para ficar com as filhas e ele sabia que se a mulher permanecesse na existência ela teria a guarda das crianças. E a espiritualidade arrumou a maneira de salvá-la. por quê? Eles percebem que todo o plano foi arquitetado para ele levantar na madrugada liquidá-la e fazer com que o crime aparecesse como suicídio. Mas no momento em que ele vai concretizar o assassinato os espíritos acordam uma das meninas que dormia no quarto e a inspiram para chorar e levantar-se no leio e ela se levanta e aí grita papai papai o que que o senhor está fazendo querendo? Porque em espírito ela deve ter presenciado a questão e aí ele leva aquele susto e a mãe acorda aí ela coitada de bom de bom de bom coração diz não meu meu filho não se mate não se mate o que que você deseja o que que você deseja não eu quero separação você não me dá e aí ela diz não eu lhe daria separação e etc como como ela foi boa de coração né então nós vemos que as ideoplastias eu não poderia explicar melhor do que os quadros que ele pintou um a um né nesse projeto de assassinato mesma coisa um engenheiro que projeta uma ponte ou alguém que vai fazer uma tese de mestrado seja lá o que for né todo o planejamento é feito através das ideias dos seres que produzimos e que transitam na nossa aula então aqui nós temos que é uma materialização do pensamento pensamento se torna mais denso mas ainda a gente não enxerga com os olhos da matéria essas formas pensamento ou ideoplastia elas tem uma duração variável de acordo com a mente que a produziu a força é da onda mental emitida e este ser criado por nós tem graus diversos de permanência no espaço e no tempo elas permanecem ficam conosco permanecem conosco e por exemplo nas casas mal assombradas e eu recomendo vivamente a obra de Bozano pensamento e vontade e outros livros ter sempre de grande clareza científica ele nos diz por exemplo que num determinado castelo mal assombrado era possível detectar a presença de uma dama que subia as escadarias do castelo sempre à mesma hora tomando o chá das cinco com uma taça de chá amã e ele então diz que é uma ideoplastia da pessoa que viveu naquele castelo não seria ela voltando o espírito dela mas algo que ficou em virtude do hábito e da presença daquele espírito certamente como dona do castelo e vocês vão encontrar outros assuntos desses muito interessantes na obra de Gozan bom o pensamento de mediunidade portanto é indispensável o estudo da correlação entre ambos nós vemos que o instrutor Albério e na obra nos domínios da mediunidade diz que a ideia é um ser organizado por nosso espírito há que o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção então a ideoplastia é um ser que nós criamos e este ser é organizado por nosso espírito modelado pelo pensamento é ele que dá forma e a vontade é que imprime movimento e direção a essa ideoplastia então o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio e quando nós falamos que o pensamento é importante da mediunidade automaticamente estamos falando o pensamento é muito importante na obsessão porque a obsessão é a mediunidade patológica é a mediunidade torturada o livro pensamento e vontade de bosan é muito importante nesse estudo e principalmente porque ele se baseia em pesquisas que ele mesmo realizou nas diversas áreas porque ele pertencia ao movimento de meta-psíquica da Itália e Bolonha na Itália nada é tão importante para a ciência e para a filosofia dizia bosan como ameriguar a força do pensamento e da vontade em ação e que são elementos plásticos e organizadores e ele coloca ainda o corpo mental desbordando graças ao impulso do pensamento exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória nós dissemos que o corpo mental é que produz os os corpo mental é o que produz os pensamentos pensamento que ele é o perispírito eu vou chorar o perispírito é formado a partir do corpo mental são corpos separados então os pensamentos são produzidos no corpo mental e aqui bosan está nos dizendo que é graças ao impulso do pensamento que ele exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória que é a ideoplastina a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade apropriando-se dos elementos que a circundam e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consencial no campo do destino está em evolução em dois mundos no capítulo dois o que isto quer dizer que é o corpo mental quem elabora as criações mentais e tudo que se refere a pensamento mas a ligação direta dele é com o centro coronário do perispírito para que ele possa banhar o corpo todo com as características especiais da frequência vibratória dele então o corpo mental tem ação direta sobre o centro coronário por sua vez o centro coronário envia notícias para todos os outros centros perispiríticos para funcionarem mas o mais importante nós vamos ver agora é a ligação corpo mental epífise e tal esta é a via natural quer dizer o corpo mental produz ele envia para o centro coronário que por sua vez está conectado a epífise e ao tálogo no corpo orgânico e essas estruturas cerebrais todas elas elas são muito maiores do que aparecem nas lições de anatomia por quê? porque há todo um quimismo espiritual em torno desses elementos há o perispírito que envolve todos esses elementos e ele reage também dentro da economia orgânica com toda a pujança que vem do espírito através do corpo mental então aqui vocês estão tendo nitidamente onde está o tálogo o hipotálogo a hipófise e a epífise que é aquela coisinha que vocês veem ali atrás está bem determinado ali mostrando não só a proximidade anatômica porque constituem essas três partes a epífise o tálamo e o hipotálamo constituem o diencefalo que faz parte do tronco cerebral alto e essas essas estruturas estão muito ligadas à distribuição do pensamento captação e distribuição do pensamento os pesquisadores da metapsíquica já sabiam que as ideoclastias podem aparecer nas fotografias por exemplo o pesquisador Albert de Rochat na França fez pesquisas com a médium Eusábia Paladino e as fotos tiradas nas fotos tiradas apareciam as ideias moldes ou as ideoplastias e ela escrevia um papel que ela estava pensando naquele momento essas pesquisas apareceram em Análise de Ciência e Psichique de 1908 e que foram feitas pelo pesquisador Albert de Rochat também as pesquisas científicas relatadas por Hernani Guimarães Andrade no seu artigo da Folha Espírita de outubro de 87 falando sobre Ted Serious um médium que foi pesquisado pelo Dr. Eisenberg dos Estados Unidos e o outro médium o Sujet chamado Masuaki Kiyota e que foi pesquisado por Walter e Mary Joe Aperhoff é provável que os dois livros de Hernani A Mente Move a Matéria e a Parapsicologia elas eles tragam maiores detalhes para aqueles que querem conhecer porque é muito interessante a forma como o médium pensava ele escrevia no papel sem que o pesquisador tomasse conhecimento e depois de reveladas as fotos apareciam as ideias mortas que eles tinham pensado na ocasião da experiência com pensamentos Então o fenômeno da fotografia metal dos vivos demonstra que pensamento e vontade são forças plásticas e organizadoras diz Ernesto Rosano no seu livro Pensamento e Vontade O fato de você pensar e ao tirar a fotografia o seu pensamento aparecer como uma ideia molde diz Bousano Este simples fato revela que pensamento e vontade são forças organizadoras Então as imagens sugeridas e aqui vem a aplicação disso na obsessão como é que nós podemos compreender melhor que um obsediado por exemplo fique durante muito tempo prisioneiro de determinadas imagens não é difícil saber a partir do estudo das imagens móveis ou das ideoplastias por exemplo no mecanismo do processo obsessivo o obsessor age como um hipnotizador então o hipnotizado no caso o obsediado ele contempla as imagens sugeridas pelo obsessor e ele fica então prisioneiro de imagens móveis que são repetidas até de uma forma exaustiva pelo obsessor a fim a fim de que a sua mente não produza mais nada a não ser a paralisação naquele tipo de pensamento ou imagem móvel mas há também as obsessões por auto-hipnose e é possível compreender isso quando a gente estuda as ideocratias você fica prisioneiro das próprias traduções negativas que você faz então a imersão por exemplo nós vamos estudar um caso na primeira parte a imersão nas personalidades do passado você pode ficar hipnotizado por uma existência anterior que você tenha tido e você passa a produzir simplesmente em torno dessa personalidade que já passou que deveria ficar no passado mas que persiste no presente produzindo a auto-obsessão Chico Xavier também nos diz que o ódio é um processo de auto-obsessão e agora eu quero que vocês me destrinchem por quê? por que que é uma auto-obsessão? se é uma auto-obsessão é uma auto-hipnose você está se hipnotizando desejar o mal 24 horas por dia é uma hipnose profunda você não precisa de mais nada na vida é um atraso completo de vida não é? é uma desestruturação mental é uma auto-hipnose você vive em estado alucinatório então as alucinações referidas referidas pelos psicólogos e psiquiatras são verdadeiras são verdadeiras sim pode ser considerado fantasia no entanto no mundo do imaginário da própria pessoa isso não é alucinação é produção dela então na obsessão nós temos hipnotismo em grau de pé você mesmo hipnotizando sua própria cabeça e o hipnotismo dos espíritos negativos que estão a sua volta pode haver graus variados de hipnose então a pessoa obsediada deixa-se aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes não sei se vocês se lembram mas no livro Ação e Reação o Luiz ele é permanentemente escravizado por espíritos sovinas ou que são espíritos por assim dizer que só se preocupam com o dinheiro e ele é colocar esses espíritos são colocados na fazenda dele para exercer essa função para escravizá-lo ao dinheiro e às posses materiais e isso ocorre comumente na vida na existência nossa é pena que a ciência médica não se abriu para isso ainda e nem a ciência psicológica as entidades superiores elas conseguiram nos auxiliar nas tribos primitivas também por esse processo vejam que interessante porque elas inoculavam nessas tribos primitivas que éramos nós a ideia de desenvolvermos o nosso conhecimento desenvolvermos a nossa capacidade de confraternização de ampliarmos os nossos meios de relação assim as civilizações se fizeram foram construídas dessa forma este processo portanto é feito para nos ajudar a sair do atoleiro que nós nos encontramos mas infelizmente nós muitas vezes escolhemos o caminho da porta laiva da menos vigilância não temos compromisso com o amor verdadeiro universal ficamos muito mais ligados ao egoísmo então não temos capacidade para ampliar as nossas ações efetivas no bem fico aberta a perguntas se as tiveram como vocês estão vendo essa segunda parte ela é essencial para que a gente venha entender a classificação da obsessão e o estudo da obsessão propriamente dito porque ela abre na nossa cabeça a possibilidade de entender qual o tipo de relacionamento que nós temos com o mundo espiritual então quem prefere estudar diretamente as obsessões começa pela segunda parte que está na dianteira na parte primeira mas nós no curso só poderíamos seguir a via normal que é essa para que a gente compreenda realmente na na profundidade ou pelo menos que a gente possa se esforçar para compreender porque a dificuldade é grande se compreender o processo obsessivo então se a gente tomar a segunda parte e esmiusar nós teremos condições de compreender melhor o tipo de relacionamento que temos não apenas com os encarnados mas principalmente com os desencarnados não o ... então eu me 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 eu me